Muita corda é partido não que manda mais grande, tava tá partido democrático, partido nacional. E democrata não tá te chamando de crati. Nós tá de um bairro, mundo novo tava basicamente democrata. Tô tá te nacional também. Helena Naki, chama-me Tatarama Xaboncana, nacionalista da IAC. Seixi Naki, tá te chamando de democrata. Tô te chamando de demonial. Muita corda, nombram de partido não que tatei, pero me lembro de novo que tá partido não que há, a resaltar maneira nacional com o democrata. Têm até dois partidos de Tatarama Xaboncana, de qual um partido, pouco visto, fora de 54, com a antiga saída da sua autonomia, até 30 de mei, tava tá goberna a regra da poção. Democrata, que tá mandando tempo aí. Despeis de 54, referindo a anqueta de 18 anos. Dez quatro anos tá premié. De 54, pra seis, ocho. da papi, cari, apple. Tá batambini. E se me tá acorda, mas somente não tá grita, papi, cari, apple. Que se não... Segurem de muera. Tá grita, mas é duro mesmo. Sim. Pra muita... Vou tá a conhecer. Promeco 35 e cima, vou avisar com certeza que tá dois costas botar dentro. Democrata e Partido Nacional. E, em Humber grande, indiscutívelmente, tá batá, Dr. D'Agosta Gomes. Da anha de 66, da que anha tambe, cu Dr. D'Agosta Gomes, a fallece, na nofembre. Nacionalista nan tava tá hopi... Tá ganos bisa down. Pra sobra paveta cu e acogida, tava tava yendo atras. Anto e acogida tava tava yendo atras. Não somente pa motivo nan idealista, pero pa motivo nan materialista. Ora é elemento de dunha cos. Acá é den, cosa brua. Nacionálico-Democrata tá batá rival, for de comisamento, pa motivo di tá dos base, opi diferente. Nacionál abenifori un base católico, un base de... de um pueblo. Nacionál abenifori un base mas de grupo pudiente, un base no católico, pero tá batá, pa gran parte, un diferenza entre capitale e obrero. Per la quesión tá é... é diferenza cu tátín e tempo é, caminuata mira cu... seca Democrat nan tava datín mas... nende nan Jafú, tambe ku tá batá... miemuro manere, nende nende Sionam, nende nende isla Inglés, nende o Rogers, etc. E tambe ku e nacional, ku tá batá mas bien, liwa e... e tur di identidad nacional, di Eyu di Kosciou, giseta. Deng rasgo nan grani, pa u bisa ku Democrats, tabatá un partido ku tabatá representar, pa gran parte, gandana ku Plaka, un grupo di gandana kolokla, u bibi been, pero tambe al gomigrante manera, xin sudam, nende. Nacionál, tabatá representa, mas tanto, e afro corusoleño, gente de pueblo, e obrero, gandana de bandapou, por ejemplo, pero tambe, gandana ku tabatá católico. O PBA, a maioria dos católicos que estão aqui, é um trabalhador ou afrodescendente. Também, o PBA, é um quadro de divisão. Mas, em certo sentido, isso é uma realidade. A garota no livro, o PBA, é um quadro nacional. Música 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 Música